O novo Godly Ishigo é o meta dos metas dentro do anime Last Stand E hoje eu tô aqui pra coletar esse personagem e vamos ver se ele vai ser realmente muito forte, ok? Mas pra isso a gente tem que tá completando alguns desafios Primeiramente, antes de tudo, deixa o like e se inscreve no canal pra você ter mais sorte dentro do jogo Segundamente, irmão, essa personagem, Needle Queen, ela é muito apelona É um personagem celestial, então tá ali open pra eu tá coletando E será que eu já consigo tá coletando aqui? É, não veio de primeira não, mas tudo bem Ai, mano, aí vem esse personagem aqui, eu quero você, meu irmão Ah, agora ela já veio, galera, a sorte tá em dia Eu vou tá deixando aqui guardado no meu deck Porque em algum momento vamos tá precisando dessa personagem muito apelona, ok? Mas, galera, bom, eu ainda não posso tá fazendo aqui os portais, beleza? A gente precisa tá completando algum desafio dentro do jogo E claro, no portal a gente consegue os itens de evolução do Ishigo E pra isso, eu tô utilizando aqui, muito, mas muito mesmo, meu Benimaru Porque ele é um personagem muito bom pra tá iniciando Só que, vamos dizer que o meu não é tão bom assim E agora ficou um pouco melhor, ok? Não tem uma passiva muito boa nele Mas é porque eu não quero tá gastando techniques, beleza? Porque o Ishigo, aparentemente, ele é um inicial muito forte E pra gente tá fazendo o Ishigo, eu preciso tá completando aqui algumas quests, né? Uma eu já completei E agora eu também preciso tá coletando essa Crumbling Orb Eu não sei realmente de onde que vem Supostamente deve ser do portal Também preciso tá coletando mil de energia Mas calma lá, galera Pra gente tá fazendo esses portais Eu preciso tá coletando o Ishigo antes disso Preciso pegar 2k de energia Preciso contribuir com 4k de pontos para os meus times E isso é um problema Acho que eu tô no Shinigami, se eu não tô enganado Ou no Quincy, sei lá, não sei A Rukia, eu já evoluí Preciso evoluir o Ishibay Beleza? E eu também preciso tá aqui com o Ishigo Ah, e obviamente preciso tá coletando aqui O Aizen, né? Isso aqui é uma parada mais difícil, galera Ainda não coletei Pô, e agora eu descobri que eu não tenho o meu Ishigo, cara Eu vou ter que ficar coletando aqui pra pegar o Épico Ha, ha, ha Coisa boa Pô, mano, sou sortudo, hein? Eu achava que dropava esse Ishigo novo, mano Torei demais Ah, máscara de Raid, galera Coisa linda Já coletei aqui, então Perfeito Evolve Ah, já toma Já tá lá Mais um feito Perfeito, perfeito, perfeito Agora eu preciso da outra máscara Só que a outra máscara Eu preciso fazer caverna, mano E caverna... Hum... Eu vou precisar fazer algumas Fire e Dark Mas tudo bem Como eu ainda não peguei ali o Aizen Eu vou focar no Aizen por enquanto Vou tentar dropar ele Enquanto isso, eu vou dar melhorada aqui, ó Prado Coisa linda E, inclusive Já vamos descobrir aqui O que que a gente vai tá coletando nele Mano Só um Glitch pra eu ficar feliz Shinigami não Os 4x de Luck tá dando Luck mesmo, hein? Opa Saímos Vaza Demigod Vaza Meu Deus Meu Deus, galera Eu literalmente nessa atualização Peguei 2 Avatar E gastei cerca Mano De 300 Reroll 300 Techniques que eu gastei 300 Shards que eu gastei Pra pegar 2 Avatar, galera Isso nunca tinha acontecido Agora o Luck tá de verdade Esse é o Luck de verdade que eu falo, mano Literalmente, galera Eu tenho tudo isso de Techniques Porque eu pego o Overlord e paro Tá ligado? Eu não fico tentando pegar Glitch ou Avatar Porque eu preguiço de farmar pras atualizações E eu deixo ali Eu deixo ali, tá ligado? Eu não fico farmando Glitch ou Avatar Gastando todos os Reroll Porque, mano É muita coisa pra eu tá farmando em vários jogos E não tem tempo Saca? Então vocês podem ver que o meu Steam É tudo Overlord, mano É tudo Overlord Tudo, 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 tudo Apesar que nessas atualizações Eu já peguei 2 Avatar Caraca Que da hora Tô feliz, cara Já tava na hora Sei lá, eu tenho 8 personagens de Overlord Ai, cara Que bom Que bom Muito bom Agora eu vou pra Raid Eu vou pra Raid e tentar coletar Bom, agora eu taco aqui o meu Bane E eu não vou dar uma passiva no meu Bane Porque, literalmente, o Ishigo É um novo iniciante Dark Então, pô Não vou gastar minhas Techniques Aqui Minhas Texpicks Tô bem suave Por mais que eu, né Faria muito mais rápido com o Overlord Mas acho tranquilo, cara Agora, quando eu pegar Skills no Bane Não vai ter nenhum problema Ó Já muda bastante Pô, quando eu pegar as 25k A gente vai fazer bem rápido Agora eu preciso do Isen, né Ai, ai Eu podia ter trago o Ishigo, né Pra pegar leve E eu não tô fazendo com os inscritos Porque eu quero pegar Kill, né No Bane Então, tô mais tranquilo Finalmente, galera Finalmente, galera Finalmente eu consegui tá coletando, cara Eu passei aqui umas 2 horas 3 horas pra coletar esse Isen E tá lá Ela consegue dar um dano aí Ela consegue dar um dano aí Interessante Devolve Tá criado o Ishigo Hollow Form E dele agora a gente vai estar tirando aí O famoso Ishigo Godly, ok? E bem, aqui agora eu vou precisar tá fazendo as missões, né Pra tá liberando o portal E claro, eu vou tá fazendo isso absolutamente Antes de tudo Eu quero também tá coletando aqui Aproveitando os 4x Pra tá pegando alguma passiva boa aqui, cara Na Needle Queen Ah, que isso Tô ficando mal acostumado Tô ficando mal acostumado com esse jogo, cara Outro avatar 3 avatar, galera Nessa atualização Eu estou impressionado com uma coisa dessas Eu fico meio triste porque meu Benimaru Ele não consegue ficar no AFK, galera Caraca, onde que é o alto? Oxe Tem lugar pra que é alto, não? Caraca, que doideira, mano Eu preciso tá pegando mais kill com ele Aí eu consigo tá fazendo o AFK Eu tava estressado que meu Benimaru Não tava conseguindo solar esse negócio aqui, galera Então Eu fui lá E peguei avatar nele, tá bom? Só isso mesmo que eu queria falar Agora eu posso deixar aqui no AFK Bem de boa, irmão Coisa linda, cara Eu não queria fazer isso, né Não queria gastar techniques Só que eu gastei apenas 100 100 de novo E eu fui Cara, eu tava estressado, tá? Eu gastei estressadamente Mas pelo menos agora eu consigo solar isso aqui Eu não vou precisar ficar fazendo, galera Eu vou usar o Tiny Tasked Porque pegar 2k Vai demorar E a gente ainda tem portal pra tá fazendo Muito portal Meu pulso já tá doendo Tô jogando bastante Então, cara Atualização Literalmente de avatar Que absurdo Que absurdo Agora o próximo passo é o glitch, né Ainda não tenho nenhum, cara Vamos lá Vamos farmar 2k de times É, gente Orb Bem, eu tô aqui com 2300, galera Eu não sei se vai sumir Ok Vamos tá descobrindo agora Cadê as quests Inclusive eu tô com um inscrito aqui Que me achou no servidor Ó, farmei as mil Vamos ver se a gente vai tá, né Com todas elas E também fiz o Ishigo, né Então Tá coletado Agora a gente precisa aqui Fazer o que, galera Preciso fazer o portal Só que pro portal Eu preciso fazer mais um personagem Aqui, ó As mil não some Eu preciso fazer o Ishiban Que é esse personagem aqui, ó Fazer o evolve dele Tem que pegar o Ink Altar Inclusive eu tô com um inscrito aqui, ó Esse aqui, ó O Silas É o famoso Biel Deixa eu vir aqui no Shinigami Porque isso aqui também vai ser muito importante Pra você, galera Você precisa de ter Quatro mil pontos, ok E eu acho Pelos meus cálculos Enquanto esse negócio aqui tá bugado O total de pontos Que a gente tem aqui No passe Eu acho que é Dois mil e quinhentos Que você precisa tá fazendo, ok E eu não tenho dois mil e quinhentos É um cálculo Bem horrível que eu fiz aqui, tá Eu acho que é isso Eu acho que tem quarenta tia Eu acho que é Quinhentas tia A cada oito Quinhentos pontos a cada oito, né Algo desse tipo E dá um total de dois mil e quinhentos Eu acho que é isso Não sei Não dá pra eu tá vendo Quantos pontos eu tenho E também não dá pra eu tá fazendo quest Horrível Mas fazer o que? Eu consigo pegar esse aqui? Consigo Pelo menos esse aqui eu consigo Tô mais tranquilo Vou fazer aqui o evolve dele Perfeito, galera Mais um personagem aqui Que a gente conseguiu tá coletando Bom, então agora tá ficando Meio preocupante No que que eu vou tá fazendo Dentro desse jogo, né Eu preciso pegar aqui A wave 500 Mas isso aqui é bem fácil Da gente tá fazendo Essa quest aqui Eu não posso tá terminando O portal também Não posso tá fazendo Não sei o que também não Cara, não tem nada Que eu possa tá fazendo O que eu posso tá adiantando A partir de agora Focando no personagem E pra me adiantar Enquanto eu não posso Tá fazendo essas missões E uma coisa muito importante Pra falar pra vocês É que agora Com essa nova temática Que tá mais fácil O início dos mapas Em qualquer mapa Seja Stories Seja no Infinito Seja na Raids Seja na Challenger Seja no Portal, galera O início tá mais fácil A partir de agora Você consegue tá fazendo O Barry Bones solo E possivelmente Com todo mundo também Era praticamente impossível Você tá fazendo isso aqui E agora ficou muito mais fácil Em todos os modos, cara Simplesmente incrível Eu testei Eu fiz o da Sociedade Aqui, Soul E eu fiquei Caraca, mano Como que eu consegui fazer isso? Achei muito top Mas eu peguei o Raikute Agora Pega, mano Pega Eu poderia tá fazendo As cavernas Ok Só que eu também posso Tá matando o personagem E umpando as kills aqui Pra tá pegando aqui, ó O Empty Vial Beleza? Eu acho que é esse aqui Que eu vou tá fazendo Já que eu não tenho muito Que tá umpando Nos outros personagens mesmo Então eu vou tá colocando aqui Eu vou tirar o Rengoku Cadê? Aqui, ó A gente pode tá farmando o kill nele E as kills vai pro outro personagem Quando evolui Sem nenhum problema Nossa, inclusive O personagem tá horrível aqui, né? Vamos tá dando uma trocada Será que vem alguma coisa boa? Nossa Olha o jogo Mano, o jogo tá lagadinho Pronto Isso aqui Nossa Isso aqui deu bom até Cara, e a gente vai precisar fazer Tanta Cosmic Que é assim Pelo amor de Deus A gente vai ter que fazer Mais de 100, cara Mais de 5 de cada Praticamente Pelo menos a Light Agora ficou fácil Pra mim Já tô com o Benimaru Com o Avatar Finalmente Resolveram O bug, galera E olhem só Isso aqui, cara Eu tenho 1700 pontos Eu vou ter que correr Muito atrás disso Eu vou ter que fazer muitos pontos Só que olha só A quantidade de pontos Que eu tô me dando Cara Não é possível isso E agora Pelo menos são missões fáceis Que eu posso estar fazendo aqui Em um giro, né? Pô, mano Quem é esse Ultimate aqui? Eu não tenho isso Ah, não É o Quincy Eu tenho, na verdade Pô, que tristeza Vou ter que gastar aqui E nem me importa Os personagens que vão estar vindo Na verdade Eu não tenho o Yuno, não Eu poderia ter ficado com o Yuno Tenho uma Elev trollada E agora eu tenho que dar Uma roletada aqui Sei lá Eu vou estar roletando Nesse carinha aqui Duas vezes, né? Diamond Pronto Coletei E agora vamos estar lá Coletando as missões E vamos ver o que vai estar vindo Minha vida vai ser essa agora Matar mil inimigos Em qualquer modo Complete um TS Portal Bom, vamos ver aqui, galera O portal que eu tenho Acho que é Sou Sociedade, né? Deixa eu colocar aqui Sou Sociedade Aqui, ó Short Range Vamos nisso aqui Lado positivo Que com o nosso personagem aqui Muito apelão A gente consegue fazer isso aqui De uma forma bem rápida agora E inclusive também Os modos agora estão mais fáceis, né? Cara, nem parece que isso aqui Tá no 3x Pra dizer a verdade Cara, olha o dano que a gente vai dar aqui no início agora Tá muito melhor Claro que a gente perdeu um pouco de range, né? O melhor aqui é tal limite Se eu não tô enganado Pronto Eu vou botar lentidão E vou deixar ele com dar Vou dar um upgrade aqui Beleza Acho que agora a gente consegue Tá dando uma derrotada, talvez? Acho que sim, né? Tá com lentidão e com burn Eu posso colocar mais pra trás, né? Por conta da range É, eu deveria ter feito isso Na verdade Fui uma leve trollada Mas é a vida Vou colocar aqui o Scano Pra dar um daninho também interessante E pronto Agora eu vou conseguir fazer isso aqui De uma forma bem tranquilinha Só que eu posso ter mais sorte, né? Nos portais Pronto Perfeito Agora eu sei que eu posso estar colocando Nessa montanha aqui Vai ser melhor pra estar pegando aqui Não sei se aqui dá pra estar colocando Se aqui não dá pra colocar não Pronto Perfeito Conseguimos derrotar Pegamos aqui Ah, não dá nem pra ver O pior é que eu não fiz Acho que um cat kills Pronto Completei a missão Vamos lá Quest Clean 100 pontos 185 pontos que eu ganhei Agora eu tenho que chegar No Infinity Castle Que isso, mano? Infinity Castle Nunca joguei isso E completar inimigos em qualquer modo Mas 175 Cara Vai ser um negócio demorado Mas pelo menos agora Tá mais fácil no portal O portal era mais chato Cara, eu nunca fiz Infinity Castle Não sei nem o que é bom aqui Eu mesmo só vou fazer uma vez Na verdade eu vou ter que fazer duas Cara, eu nunca fiz isso Eu nem sei se isso aqui Vem com elemento Vem? Não, vem sem elemento Perfeito Eu poderia ter colocado a Tornado Que é uma range maior Vou fazer isso Pronto, agora pega lá Desde o início Perfeito Eu preciso fazer dois modos, né? Tem que pegar 1k de kills E supostamente Os modos Que são Sei lá Raid Story mode Só tem apenas Uma de 600 kills Então tá tranquilo Vamos lá Vamos lá Mais missão 175 pontos Compridos Vamos lá Pra mais Preciso roletar Eita, mano Status E techniques Beleza Vamos rodar aqui Stack picks Vou rodar em que? Ah, mano Vou continuar rodando aqui Nosso personagem Ah, que ele é planta, né? Eu não lembro se eu tenho Um personagem Planta bom Agora vamos roletar aqui Status Ah, vamos roletar dela aqui, ó Perfeito Eu B Ah, vamos tentar pegar Alguma coisa melhor Nossa, cedo Não posso ficar com cedo Ela não Meu Deus do céu Vem alguma coisa boa É só vencer Ah, a mais Beleza Já ajudou em alguma coisa Cara, o lobby desse jogo Tá muito lagado Meu Deus do céu Tá travando tudo Ah, nossa Só 25 pontos Ah, eu vou roletar Status de novo Agora eu tenho que ir lá Pro módulo 1 Pra fazer Hollow Dimension Ah, não, mano Que isso Vamos roletar aqui Na Tornado Vamos, né? Beleza Pegamos S No Queen Esse aqui a gente Precisa roletar no B Pegamos a mais Perfeito Ó, esse aqui, ó A gente tem 100% Vamos roletar Pegamos S Coisa linda E Completamos aqui a missão Perfeito Agora eu tenho que ir no mundo 1 Pronto Mais uma missão De 100 pontos Feito Caraca Quase dei o jogo aqui, mano Trolei Bom, agora eu tenho que abrir Cápsula E tenho que ir Em qualquer ato Da Star Mansion Acho que eles lançaram Novas missões, né? Porque antes tava vindo Muito repetitivo Antes Agora tá vindo Mais diferentes Gostei disso O lado positivo É que eu tenho cápsulas Aqui, ó Ó 23 cápsulas Será que a gente Pegou o Hengoku aí? Deve ser doideira Ah, olha só, mano Consegui encher o vidral já Ah, e eu tô com 2275 pontos Acho que eu vou passar aqui Umas duas horas Fazendo isso aqui Star Mansion Aqui Ah, não Vou ter que ir lá Oh, na moral Vou ter que ir lá pra Fua de um de novo, cara É mais fácil ficar lá Tchau Tchau